Quando o tempo de Deus chegar na tua vida, você vai entender que até quem tenta te atrapalhar, te ajuda. A sua hora vai chegar e você precisa acreditar que a espera tem um propósito poderoso de revelar a você que tudo coopera para o bem daqueles que são escolhidos e aquilo que foi gerado no secreto, a seu tempo será revelado e quando essa hora chegar, você vai lembrar que até quem tentou te atrapalhar, te ajudou. É, lembra de José? Tentaram atrapalhar os sonhos de José. Mal eles sabiam que o estavam colocando exatamente na rota do milagre. Tentaram atrapalhar Davi, desmotivando e descredenciando ele por ele ser pequeno e aparentemente frágil. Mal eles sabiam que aquela situação estava ensinando a Davi a depender cada vez mais de Deus. Lembra que tentaram atrapalhar Isaac, entulhando os seus poços. Mal eles sabiam que por onde ele andasse, a bênção de Deus o acompanharia. Ah, se você soubesse que quem trabalha por você não falha. E esse Deus é poderoso para reverter aquilo que era para ser maldição na tua vida em cenário de celebração. Hoje Deus está revertendo as sentenças da tua história e até quem tenta te atrapalhar vai te colocar.